Em janeiro, a Sport TV transforma a tua sala num estádio de futebol. Cinco clássicos imperdíveis. Futebol Clube do Porto, Benfica. Sporting Futebol Clube do Porto. Sporting de Braga, Benfica. Final da Taça da Liga. Sporting Benfica. Adere já na tua box. Vai ser um verdadeiro banho de bola. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL